Escada, escada E aí 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 Passou pra matar um E aí 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 O que é isso? E aí E aí E aí Isso foi maluco Obrigado Se inscreva no canal Tchau É que também Virou Tchau 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 E aí bora irmão, bora, acelera tem mais dois banheiros, um portal tem mais dois banheiros opa aqui é um atando aí ele é um cheiro é um gosto eu amo você a família muito O que é isso? 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 O que é isso?